O segundo exercício sobre o qual eu quero falar para vocês é chamado um exercício como se. Você imagina que você é o eu superior. Você pratica auto-identificação com o eu superior. Nesse exercício, você imagina que você é divino, que você não tem nada para conseguir, porque você é a vida única e real. Não há nenhum esforço necessário porque você é o que você vê. Você larga os esforços. Alguns mestres dão este exemplo. Você está carregando umas malas muito pesadas e você está em uma longa viagem. E você está muito cansado. E daí você chega na estação do trem. E você entra no trem e ainda está carregando suas malas. E no exercício como se fosse, nós colocamos as malas no chão e aí o trem carrega as malas para nós. e nós não temos mais nada com o que nos preocuparmos. Mesmo que coisas ruins aconteçam, nós temos uma profunda quietude interior que nada pode mudar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.